Na época que eu estava fazendo o vestibular, eu não passei no ITA na primeira vez. E logo na segunda tentativa, eu já tive familiares me dizendo que eu estava sendo teimoso. Então a pessoa sempre vai carregar essa pressão, se ela resolver insistir. Por outro lado, quem vai colher os frutos da decisão é a pessoa. Se eu não tivesse passado, quem ia viver as consequências era eu. Se eu tiver, como eu passei, quem viveu as consequências de ter passado fui eu. Então a pessoa precisa seguir aquilo que ela quer. O mais importante que eu vejo de tudo nesse processo, é uma coisa que é difícil a gente fazer hoje em dia, com tantos estímulos que a gente tem recebido, de desvalorização da família. O mais importante é reunir com a família. É sentar com os pais, abrir o coração, se colocar no lugar de filho. É tão bom você poder, dentro da sua família, se colocar na posição de filho, que tem alguém para te dar um suporte, realmente abrir seu coração. Chegar para os seus pais e falar assim, olha, eu estou nessa dúvida. Ou eu preciso do apoio de vocês para continuar lutando, ou eu preciso de um conselho para saber o que fazer, eu preciso de ajuda. Então abrir o coração para a família e discutir junto com a família, porque, no final das contas, quem está disposto mesmo a se sacrificar por nós, são os nossos pais. E isso é um negócio que a gente pode afirmar com 90% de certeza, que os pais estão sempre dispostos a se sacrificar pelos filhos. Então, em geral, eles vão dar uma opinião, vão se posicionar com bastante altruísmo. Entendeu?